Venenosa é, é pior do que cobra cascabel, teu veneno é cruel, cruel. Ó, não tô tão magra quanto a Cristal, mas tá boa, falei, ó, atenção, você já comprou alguma coisa pela internet? Essa sandália mesmo, eu comprei pela internet, chegou bonitinha, graças a Deus, lembra de uma vez aí, que mostrou que eu comprei algumas sandálias aqui na Horda Venenosa, chegaram todas no prazo certo. Mas esse famoso teve um probleminha. Não só ele, mas um monte de gente tem, né? Só que o famoso tem um detalhe, tem milhões de seguidores e aí posta na internet e arrebenta com a loja, e aí o que que acontece? Aí que tá o problema, né? Ó, vamos fazer o seguinte, quem é esse famoso que comprou na internet, mas não entregaram nada pra ele? Não. E aí, você já comprou alguma coisa pela internet e não entregaram pra você? Conta pra gente aí, ó, vai lá nas nossas redes sociais e conta pra gente. Agora, no mundo animal, será que o pessoal usa a internet também? Não sei, Nini. Vamos perguntar pra ela? Oi, Nini. Ai, gente, tudo bem? Tudo bem, Nini? Tudo bem, Nini? Ai, já no doze. Boa tarde pra você. Boa tarde. Tudo bem? Acho que eu fiquei alto demais, né? Ai, gente, olha. Ai, gente, olha. Ah, que arrasando, gente. Ai, gente, olha o que é baixo, é isso. Ai, vamos, vamos. Ah, não, Laura, põe mais alto. Sabe por quê? O pessoal de casa, quando me vê, fala assim, não, só. Deixa eu abaixar minha cadeira. Sobe, Laura, eu não vou baixar, não. Não, como é que é? Sobe, que eu não vou baixar, não. Não, então eu vou deixar eu subir. Não, você sobe, porque eu fico mais magra. Agora, eu fiquei na mesma altura? Bom, vamos brincar e fazer televisão, né? Vamos fazer... Estou subindo. Pega uma fita, ó. Vamos medir, está tudo certo. O bom quando me vê, fala que eu não sou tão gorda como parece, nem tão baixa como parece. Eu estou assistindo minhas reportagens, eu estou desse tamanho, mas eu não estou daquele jeito. Aliás, eu amei a cara de ensinar a lavar roupa, parabéns. Você viu a mão? Depois você tem que fazer uma ensinando a lavar tênis, que é um problema... Verdade. Não fica trazendo problemas pessoais meus para cá, não. Atenção, nasceu. Nasceu. Aleluia. É menino ou menina? É um baby boy. É um rapaz. Nasceu mais o neto de princesa Diana, príncipe Charles. Príncipe. Boy? Boy é o nome? É um boy. É uma criança, né? Mas você sabe que não demorou muito, não, porque a gente não acompanha muito. Nossa, já está de que tal, mano. Isso, é um rapaz. E aí, o que que acontece? O Harry agora é pai, mega também, mas eles não vão para a porta da maternidade, pelo menos é o que eles já falaram. Não vão para a porta da maternidade expor o rostinho da criança, mas ela entrou hoje em trabalho de parto no início da manhã. Ô, Loares, será que ele vai nascer ruivo? Sabe quem é esse homem aí? O mais moreno. E a mega vai ser uma mega mãe? Aquele cara lá é o suposto pai do Harry, né? Porque quando o Harry nasceu... Pá, para ele, volta lá. Ai, 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 peraí. Mas o... Isso, isso, isso. O Harry não é o... Então, não, ele é filho do Charles, mas quando o Harry nasceu, o Charles ficou muito chateado porque ele não parecia com ele, era ruivo, não quis tirar foto com a criança logo no primeiro momento, a Diana sai sozinha com a criança porque ele era ruivo, né? Então, as pessoas falam que aquele cara lá, que era namorado ainda, a Diana, no passado, que é o pai dele. Então, quer dizer, a Diana pode ter traído... Tem, tem, tem. Mas várias vezes. O quê? Não, a Camila. Foi várias vezes, porque ele sempre expôs, né? Na verdade, ele namorou com a Camila antes, durante e depois do... Mas já deram o nome para o bozinho? Não, então, não foi escolhido ainda, né? As pessoas na internet estão fazendo pesquisas aí para ver qual... O leilão. O leilão, né? Para escolher o nome do filho e tal. Lili, dá uma dica, dá uma dica para o bebê. José. Estão apostando até em Dexter. Dexter. Qual o nome você daria, Jaqueline? Ah, sei lá, o nome, tipo, Isaac, Abraham, esses nomes mais velhos, eu acho lindo. Eu acho que tem que fazer o DNA do Príncipe Harry aqui, na hora do que ele não... Ah, verdade. Na hora, na verdade, quem é o pai do Príncipe Harry? Beijo. Beijo para eles, né? Mais um para a Família Real. A criança vai ser exposta num grande ensaio fotográfico. Olha, tá aí, né? Que pode, pode, meu bem. Falando em bebê, alguém decidiu mostrar o rostinho do bebê. Exatamente, Isis Valverde, depois de cinco meses, né, escondendo o rostinho do Rael, ela mostrou. Só que aí ela resolveu postar um mundo velho de foto e a gente ficou tudo encantado. Olha que coisa mais gostosa. Gente, que abertura. Ela fazendo yoga com a criança, né? E aí ela fez um desabafo falando que as pessoas são muito cruéis com a mãe, né, que na época do porpério, que é aquele período depois que ela tem o neném, ela se sentiu a pessoa mais isolada e abandonada do mundo. Porém, tinha mãe, tinha um pai, tinha um esposo do lado dela. Família. E ela disse o seguinte, Oloares, que as pessoas, ela, com 20 dias que o Rael tinha nascido, ela foi até uma, na esquina também, uma saída, ela disse que se arrumou e foi, fez uma foto e postou, disse que as pessoas acabaram com ela, falando que ela não estava no tempo de se arrumar, que ela já estava magra demais, então ela disse que ela pede mais respeito, mais empatia, porque no caso dela, que é linda, bem sucedida, tem família, ela ficou abalada, imagina uma pessoa que não tem isso e está na depressão pós-parto, né? Que é muito comum, né, gente? É perigoso. E a pessoa é cruel, né? A pessoa coloca a foto de um bebezinho, já vai lá criticar, é feia, é bonita, é isso, é aquilo. Criticar a mamãe, né, gente? Pelo amor de Deus. Agora, vamos mudar de assunto aqui, você fantasiou de que na Festa da Fantasia? Coberta e cama. Você, Nini? Ai, fui de mim mesma, venenosa. Eu? Lacriane. Eu, o cobertor. Jezabel Lando. Estava junto. Vamos fazer o seguinte, ó, a Festa da Fantasia reuniu muita gente, né, música e teve até shows lá, gente bonita e tudo mais, né, Jacque? Gente. É, e o evento já é tradição aqui na nossa capital e dessa vez contou com o Sandinho Avião, olha, vamos ver, o Douglas Branquinho, ele botou uma camisa super estilosa. Não, é camisa do Loares, gente. Ele pegou a camisa do Loares? Foi. E caiu na festa. E vai mostrar pra gente o que rolou na Festa da Fantasia. A galera toda fantasiada e tem de tudo, viu? É a vigésima quarta edição da Festa da Fantasia, desta vez em um shopping aqui da capital. E a gente vai conferir tudo. A decoração é toda temática. Os super-heróis e super-heroínas dominam as fantasias. Tem muitas super-heroínas, mas também tem super-vilã. Sua fantasia é de? Malévola. Malévola. Onde que você arrumou essa fantasia? Qual foi a inspiração? Bom, primeiro porque eu acho ela linda, maravilhosa, e eu achei que não tivesse tantas fantasias parecidas, então eu escolhi essa. Vários ambientes, todos com muita música. Espaço até pra quem não teve tempo de passar no salão de beleza. Fantasia até nos olhos. Que fantasia é essa? Extraterrestre, alienígena, chupa-cabra, qualquer coisa, é tudo a mesma coisa. Como que faz pra ficar com o olho desse jeito? Lente, lente de contato. Não atrapalha a visão, não? Atrapalha não, acho que qualquer coisa, quando for bebê, não vai enxergar nada mesmo. Tinha uma com o olho todo preto, agora tem outra com o olho todo branco, olha só, que loucura, que lente é essa? Ah, uma lentinha branca, pra ficar bem caracterizado com maga. Essa fantasia é de mago? Maga. Maga, né? Mago. Primeira vez que você vem na festa fantasia? Olha, terceira vez, eu vim há uns 10 anos atrás, depois eu vim no ano passado e eu tenho certeza que eu não vou faltar mais nenhuma festa fantasia. E como é que é essa busca aí pela fantasia? De onde que tira a inspiração? A fantasia de hoje foi bem improvisada, eu tinha uma máquina de costura em casa e falei, eu tenho que ir pra essa festa, então eu dou uma improvisadinha aqui, põe uma lente e pronto, vamos. Personagens de terror e suspense tem de tudo. O pessoal se produz para o evento. A criatividade da galera é inesgotável, a estrutura fantástica, os DJs não deixam ninguém ficar parado. O palco é um show à parte. O som não para. Quatro da madrugada e pela animação parece até que começou agora. Todo mundo esperando a atração principal da noite. Xande Avião, trazendo de Fortaleza, capital do Ceará, o show Aviões Fantasy. Tudo a ver com a tradicional festa de Goiânia. Xande Avião, sempre muito bem recebido aqui em Goiânia. Como é que é estar na nossa terra aqui novamente? Faz feliz, né? Eu sempre falei pra minha esposa, até ela fica tão meio com medo que quando eu sair de Fortaleza vai ser pra vir morar em Goiânia. Goiânia é uma cidade que eu amo muito. Quando eu estou de folga, eu venho pra cá, aí o pessoal, mas você mora na praia, vem pro lugar que não tem praia. Eu disse, eu não quero praia, eu quero o povo de Goiânia, a animação, tudo acaba em viola, tudo acaba em música. Eu amo essa cidade. E trazendo esse projeto aí, né? Aviões Fantasy. Eu nunca tirei esse projeto de Fortaleza, né? A gente sempre fez lá. E a gente recebe pedido todos os dias, todas as capitais do país. E como eu sei, aqui em Goiânia já tinha essa festa da fantasia, que é conhecida no Brasil inteiro, né? Que é uma festa eletrônica. A gente jogou a ideia pro pessoal da festa a fantasia. Eu tava um pouco apreensivo, que geralmente festa eletrônica não se bate muito com o nosso ritmo, mas eu acho que eu quebrei a cara. Tá aí 10 mil pessoas, né? Tô muito feliz. E a primeira cidade que eu quis trazer foi realmente pra Goiânia, por causa já da energia da festa a fantasia. E deu muito certo, tô muito feliz. Não tem mais ingresso pra nada. Foi só ligando a tarde de ingresso, não tem mais. E vai ser até amanhã ser o dia hoje. É, a galera curtiu bastante aí. Foi de que, Zeca? Havaiano. Tá, foi de Havaiano. Eu acompanhei pelas redes sociais pouca coisa, mas eu vi o Fauzi de Mulher Maravilha. Gente, que arraso. Fauzi e Zeca sempre arrasando. Aliás, a minha amiga Colontaine também tá falando que viu o Fauzi aqui. Aliás, agora há pouco eu dei um recado lá do Asilo. A minha amiga Colontaine disse que amanhã vai levar umas bolsas, umas coisas tudo novinhas lá pra ser vendida lá no Bazar do Solar Colombino. Amém. Colontaine, um beijo pra você. Qualquer hora apareça na sua casa aí. Quero mandar um beijo também, Lolo, Isaac. E tá nos assistindo até no carro agora o Vini, que foi de Zé Golinho. Gente, vocês acreditam? Pois é. Foi. Olha que legal, né? Tá podendo, hein, Michel? Tá podendo. O ano que vem a gente vai revelar na hora, a gente vai olhar na festa, tá bom? Eu quero ir de Oluares ano que vem. Você quer de Oluares? Não, mas você sabe que eu vou... Gente, que daqueles maquiadores que transformam, assim, eu quero ir de Oluares. Você pensou, gente? Ontem, né, teve a famosa resenha do Felipe. Teve. Como é que foi essa resenha? Rapaz, teve churrasco do Che, ponto, pra mim já deu. Já tá maravilhoso. Mas ainda teve música, ainda teve Simária, teve outras atrações. Simária não tava em Brasília ontem? Então, mas ela deu um pulinho pra comer carne, meu amor. Porque de graça, assim, até nós, né? Vamos lá. Vamos ver, como é que foi esse churrasquinho aí? Quer dizer que hoje a gente vai fazer um negocinho diferente? Vamos! Fazer um negocinho diferente. Fazer uma carne. Tomar uma cerveja. Olha aí. Fazer um negocinho diferente hoje. Hoje estamos aqui em casa, né? Fazer um negocinho diferente. Deixa eu pegar fogo aqui, ó. Isso, Che! Fazer um negocinho diferente. Fazer um negocinho diferente. Eu me sinto acorrentado em você. Todo em casa. Não, aí tem uns vídeos da Simária também, quer ver? Vamos ver o que a Simária aprontou por lá. Porque a Simária é linda, maravilhosa. Arrasa! Por isso que é bom ouvir pro Goiás. Aqui tem música 20 e quatro horas do dia. Tudo o tempo inteiro. Felipe Araújo. Dormenor, Dormenor. Estamos aqui. Simária, Felipe Araújo. De um jeito tanto canto. É, garoto. Eu tô ligando só pra te dizer Que eu tô dando queixa de você Tô na delegacia e o polícia disse que seu caso não tem sono Mas a Simária, o marido dela tava também ou como é que era? Não, nos vídeos ele não aparece, né? Aquele bonitão lá. Linda, espanhosa. Ela disse que chegou o espanhol, né? E aí ele mora lá, mora aqui, né? Ela vive nessa vida aí de ponte aérea também. E ela tá mais gordinha, você viu? Bom, né? Porque ela tá... Nossa, não vi nada disso. Ela não é gordinha nesse sentido, não. Assim, ela tava muito magra, né? Tava abaixo do esperado. Ela tá mais saudável. Você percebe que ela tá mais saudável, né? E tem mais um do Tchê também. Tchê tava lá, sapecando tudo. Adoro o Tchê. Quem é o Tchê? Churrasco. Já foi tudo pro água. Já deu fome, gente. Pensa, Loares, uma resenha. Felipe Araújo, Simária, pra quem bebe, né? Ô, tava bom demais, né? Tava bom demais. Felipe, da próxima, chama nós aí, viu? Felipe Araújo. A bebida... Eu não vou te dar prejuízo na bebida, porque eu não tomo bebida alcoólica. Agora, na carne... Ah, então, eu não bebo alcoólica, mas bebo refrigerante. Então, a sapeca no refri na carne. Chama nós, tá, Felipe? Agora, atenção, atenção, ele voltou. Ele voltou, ele voltou, ele voltou. Para tudo, eu tô passada. Tiago York, você acredita? Na verdade, eu acho que foi uma das maiores... Uma das maiores jogadas de marketing da história. Um ano sabático, sem avisar pra ninguém, uma calada da noite. Ele sumiu do mapa. Ele apagou todas as fotos das redes sociais, todas, todas, todas. E aí aparece, reaparece, né? E essa menina aí é a nova musa inspiradora que simplesmente fez todos os clipes dele. Ele reaparece com 13 músicas, com 13 clipes. Visual diferente. Visual diferente. Gostou? Bruno Marquezine falou que quando crescer, quer ser igual a ele, né? Pra sumir. E de repente... Só que ele não tava parado, não. Porque pra gravar 13 músicas, tem um processo de escolha, de estúdio, tem clipes que também não é fácil. Ele passou um ano trabalhando, mas afastado dos holofotes. Agora voltou, mas tem música de qualidade ou tem? Vamos ver, hein? Músicas feitas para as mulheres com muito sucesso. Vamos ver. Músicas feitas para as mulheres com muito sucesso. Não é música comercial, mas é música boa, né? Não, é o público, aquela tipo, eu amei te ver que é dele. É a mesma vibe, mesma pegada, bem Tiago York. Essa menina aí é a Michelle Alves, de 21 anos, e ela ganhou fama da noite para o Dia Oloares. Um dia postado, várias músicas, um dia de 2 milhões. Já virou. Já virou. O povo tava esperando ansiosamente. Aí ele apagou tudo e começou agora um CD de chamar Reconstrução. E o povo ama, né? Começou do zero agora. Do zero. Atenção. Beijo, Tiago. Isabela falou sobre Carol, Canjica e Kuki. O que que é isso? Então, Isabela, né? A filhinha da Carol Bittencourt. Ah, tá. E o pessoal fala bastante do que que aconteceu. Viam as pessoas tentando indiciar o marido antes da hora e tal. Só que a menininha falou. A Isabela, né? De 17 anos, uma adolescente linda, maravilhosa. Ela disse o seguinte. Que o que aconteceu foi que a mãe desequilibrou juntamente com os cachorros. Ela não pulou no mar para salvar cachorro nenhum. Simplesmente o vento foi tão forte, a rajada foi tão forte que ela caiu no mar e os cachorros estavam com ela. Ela estava segurando os cachorros por causa do vento, né? Que era a Kuki e a Canjica. Então, assim, ela estava com os cachorros no braço. Ela desequilibrou. Provavelmente não teve como nem segurar, né? Porque os braços estavam ocupados e, infelizmente, aconteceu isso. Ela está dizendo assim também, ela postou ontem cedo, dizendo que está um buraco fundo na família. Está aquele eco, aquela coisa assim que não dá para entender a falta que a mãe dela está fazendo. Parecia irmãs, né? Parecia irmãs. Nossa, e a mãe delas, a avó da Isabela, parece três irmãs. Na verdade, eu achei que fossem três irmãs. Na verdade, era vó, filha e neta. Que legal, né? Que Deus o tenha, né? E que essa família reconstrua aí. Acho que não é uma coisa dessa, o que a família menos precisa é de julgamento. Nossa, não tenho a dúvida disso. Agora, vamos falar da minha diva Marília Mendonça. Então, tem um jornalista chamado Vladimir Alves que postou na internet que a Marília vendeu mais, apareceu mais por causa do corpo que por causa das músicas. A Marília ficou possessinha da vida. Ela disse o seguinte, gente, o auge, o cara falando que nos últimos tempos causei mais com o corpo que com música. Zeca, vocês me deram um recorde de cem milhões de plays de ensilmeira por causa dos meus peitinhos novos? Não acredito. Eu vou chorar. Lógico que não, né, Marília? Lógico que não. Ele foi infeliz na colocação. A gente sabe muito bem que você, gorda ou magra, faz a menor diferença. Você canta pra caramba, é maravilhosa e a gente ama, né? E destaca por tudo. Ó, eu sei que a gente tá falando de celebridade, a gente tá falando aqui de notícias, mas vamos mostrar a importância do balanço, né, Zeca? Agora a pouco nós divulgamos uma foto do cidadão que teria praticado um duplo homicídio na casa cidadã. Foi só a gente mostrar aqui, o cara foi preso. Eita! Alguém entregou lá, já tá sendo levado pra delegacia, né? Então todos os detalhes você acompanha no Cidade Alerta Goiás, obrigado, né, você que acompanhou. Amém! Mostrou uma foto do balanço e imediatamente alguém foi onde ele tava e ele foi preso aí, né? Muito obrigado. Vamos falar agora de uma funkeira que desmente o quê? Desmente a Anitta. Na verdade, Anitta não, desmente uma jornalista que saiu falando por aí que a Anitta estava vivendo um affair com o MC Rebeca, que é essa morenona aí das fotos. Linda! É o seguinte, Anitta, se é marketing, se tá falando o nome dela, não venha ao caso, ela não tá nem aí, desde que não critique ela, nem as roupas dela, né? Aí o que que acontece? A MC Rebeca, que é mais nova na arte da fofocaiada, aí ela disse o seguinte, não, não tenho nada a ver com ela, eu sou fã, meu sonho era ir num show, e eu tava apenas conversando com ela. Mas gostou da exposição, né? Eu nem sabia quem era, já sei, prazer MC Rebeca. Mas sou ruim que não, né? Nem sabia quem era. Aí ela desmentiu, disse que não tem nada a ver. Por sua vez, Anitta não tanto fez com tanto faz, tá falando o nome dela, é isso que importa, né? É. Aí, né? Tirou proveito. Tirou proveito a história, né? Qualquer fama, qualquer holofote faz bem pra quem tá em busca de fama. Com Anitta pode. E atenção agora pra você que tá acompanhando aqui a programação da Record. Lembrando pra você, gente, que a programação noturna está super, hiper recheada de atrações. E o Michel Morista vai mostrar pra gente o que tá rolando aí. Vamos ver? Bora lá! Beleza, galera? Segunda-feira, semana começando e eu trazendo pra vocês as atrações dessa noite aqui na tela da Record TV Goiás. A 7h45 tem as emoções da sua novela preferida, Terra Prometida. Úrsula descobre a verdade e o desejo de vingança toma conta da princesa. Quero ver meu pai nas mesmas condições onde estão minha mãe e minha pãe. Últimas semanas de A Terra Prometida. E às 8h45, todo o encanto e crueldade de Jezabel, uma mulher cheia de mistérios e desejos. Olha só. Dizem que colocaram fogo no templo. Ataque. Só pode ter sido Elias e os profetas dele. Fuga. Temos que nos esconder, muitos soldados chegando. Caçada. Os que sobreviveram podem ser mortos hoje? Pode acontecer outra carnificina, general. Nesta segunda, 8h45 da noite, os profetas estarão cercados. Por favor, rapaz, não se ameçoe, soldados. Jezabel. E logo após, o Jornal da Record traz pra você os principais fatos do dia com a verdade que só o jornalismo da Record TV tem. E hoje tem mais um episódio de Chicago Fire. Heróis contra o fogo na sua tela. Não dá pra perder. Recebemos um alerta de incidente com material perigoso. Time, o equipamento de vocês não é pra amônia líquida. Não pisem no líquido. Estão ouvindo? Chicago Fire. Heróis contra o fogo. E à meia-noite e quarenta, a Natália Mendonça chega com o direto da redação. Trazendo pra você um resumo do que foi notícia em Goiás durante todo o dia. É isso aí. Fique com a gente. Fique de olho na programação da Record TV Goiás. É, então fique ligado sempre, sempre, sempre aqui na programação da Record TV. Aliás, já que, Nini, você que tá em casa também, olha, hoje às dez e meia da noite tem o mais esperado da semana do Power Couple Brasil. É verdade, o Gugu Liberato vai comandar a prova dos casais, veja só. É hoje. Nesta segunda, dez e meia da noite. Agora caiu a ficha que o jogo começou. Tem a primeira prova dos casais. É inevitável não ficar tentando adivinhar o que vai acontecer. A gente pode virar o jogo. Power Couple Brasil. É, você não pode perder de muita coisa bacana, né? Agora tem um detalhe. Por maldade, a jornalista que escreveu aquele negócio, o jornalista sobre a Marília, tá inventando história. Porque a Marília, ela tá sempre com música nova, parceria, sempre fazendo sucesso. Muito, 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 muito. É porque não acompanha, né, o trabalho. É, não acompanha. Ou talvez não gosta. Porque o que tem é o cara que tem preconceito contra a música sertaneja, vai escrever um monte de bobagem. Que é chamativo, mas se deu mal. Essa que você vai falar agora, ela só aparece por causa de escândalo ou vida pessoal. Ou cirurgia plástica, né? Que é sobre exatamente isso que eu vou falar. Gretchen. A Gretchen, ela fez um post na internet meio ambíguo, assim, deu o que eu me perdi. Por quê? Como assim? Ela disse que a mulher tem que se aceitar do jeito dela. E ela se aceita fazendo plásticas. Como assim? Então ela não se aceita do jeito dela, né? Essa foi a polêmica. Essa foi a polêmica e ela foi pras redes sociais e gravou um vídeo pra rebater quem falou dela. Vamos ver. Bom dia, gente. Bom dia, meu Brasil. Tô aqui já. Aqui. Eu fiz um post aí falando que a mulher tem que se aceitar do jeito que ela é. E tem uma galera aí dizendo, eu não me aceito do jeito que eu sou. No meu post eu fui bem clara que você tem que se aceitar do jeito que você quiser. Eu me aceito assim, fazendo plástica, fazendo harmonização, treinando na academia, todas as minhas vitaminas. É assim que eu me aceito. Se você se aceita do jeito que você é, sem se cuidar, também é lindo. Nossa, falando nisso, a boca dela chamou mais atenção do que ela tava falando. Eu não sei se parece que aumentou. Só a imagem pra gente ver. Ela, harmonização vírgula, né? Ela fez uma transformação. Olha aí o tamanho da boca dela. Gente, parece que tem um pouco de rosto naquela boca, não parece? Gente, eu fico pensando o seguinte. Cuidado com mexer demais. Vai chegando a hora que vai deformando a pessoa, né? Vai. Mas também ela tem razão. Eu acho que se ela quer se deformar e colocar isso aqui no outro, é problema dela. Quem tá ficando feia não somos nós, entendeu? E responde aqui, Luiz. Eu acho que tem que respeitar. Ou se tá ficando bonito, não sei. É muito complicado querer, né? Se ela tá feliz, não importa. Foi marimbondo, gente, ali? Não, foi harmonização. Foi, menino, pode. Foi o tal do ácido hialurônico. Foi o tal do ácido hialurônico. Ah, Magrete, acho lindo. Vamos falar agora de Noah, o netinho do Leonardo? Eu tava vendo aqui no meu celular, porque eu não tô acreditando. Parece que esse vídeo que a gente vai mostrar já foi apagado. Como assim? Deixa eu ver, eu só confirmar mais uma vez pra não falar besteira. Esse é o Noah, que é o filho da Jéssica, que é filho do Leonardo. Então, ele é neto do cantor Leonardo, neto do Léo. Vamos ver o vídeo, então. Vamos ver o vídeo. Eu vou falar... De... Eu vou falar... Lá na casa dele. Lá na casa dele. O que ele fala? Ele fala que... Na verdade, gente, o vídeo não tá mais na internet. Pelo menos na página do Santo Pedroso não está. Ele fala... É como se o Noah estivesse respondendo pro pai. Eu tô com... Vovô Leonardo, cadê você? Aí a mãe fala, né? E tá lá em Goiânia. Aí ele vira pro pai e fala, pai, tá lá em Goiânia. Ou seja, é meio que uma cutucada pro Leonardo. Tipo assim, o Noah tá com saudade de você. Exato. Mas aí, quando o Noah descobre cadê o avô, ele responde pro pai. Papai, tá lá em Goiânia. E o vídeo foi apagado. Por quê? Será que o Leonardo... Tá rompido com o gesto aí o... Não tá vendo, gente, o Neto? Será? Não consigo mais visualizar nas minhas redes sociais. Se tiver lá, ótimo. Mas não consigo ver. Noa quer te ver, Léo. Então apareça, vovô. Apareça, vovô Leonardo. Dá um cheiro nesse menino lindo, maravilhoso. Gente, tá muito lindo. Depois do Noah, nós vamos falar de Marina Rui Barbosa, que passou mal. Tatinha. Pois é, né? Débora Nascimento fez uma cutucada falando o seguinte, quem não deve, não treme. E ela tá tremendo pra dar entrevista, desmaiou, né? Ela tava lá no set de gravação, vendo, lendo lá sobre os próximos capítulos da novela. Não se sabe quais serão as próximas cenas pelo fato de que, do nada, ela pá, caiu. Diz que teve uma queda de pressão, ficou nervosa, ansiosa. Foi uma crise de ansiedade que ela teve. E ela que agora reatou, né? A amizade com a Giovanna e o Ban, que começaram a se seguir novamente. Teve um apagão. Aí ligaram pra assessoria dela. Ela tá grávida? Não, não tá grávida, não. O que que foi? Ah, uma crise de ansiedade. Eu tô do lado da Marina. Eu acho que a Marina nunca na vida que ia trair aquele marido dela com aquele ator. Jamais eu imaginaria um trem desse. Acho que foi mais o seguinte, ela caiu. Ela caiu numa armadilha que fizer contra ela, né? Acho que... Até porque, Jaqueline, imagina só. A gente que trabalha aqui juntos, dependendo da fofoca que a pessoa inventar, fica parecendo que é verdade. Não, e tem uma coisa. Dependendo da fofoca que foi... Vamos falar aqui de mim aqui, assim. Eu conto a minha vida aqui pro meu marido. Se eu chegar lá e falar assim, ó, estão falando isso, ele basicamente já vai saber quem são os envolvidos. Ele vai saber se é mentira ou se é verdade. Porque já sabe de onde vem a pituinha, né? Acho que na verdade fizeram uma... Criaram uma história. Só que ela tá muito nervosa, Lóris, pra não dever nada. Aí tem coisa. Ela tá muito nervosa. Foi dar entrevista esses dias, tremeu toda. Aí agora foi ler lá, perto do homem lá, desmaiou. Mas talvez o cara venha perguntar pra você o seguinte. É, você já traiu seu marido? Você sempre voltando ao assunto da Débora, aí talvez a pessoa, né? Ah, mas quem não deve não treme. Quem é o famoso que comprou pela internet e não recebeu a mercadoria? Ah, eu que não queria ser a empresa depois dessa, viu? Tá sim. Vamos fazer o seguinte. A Jaqueline e a Cobra Nini vão contar quem é o famoso, o que ele comprou e o que aconteceu com essa empresa aí, viu? Pra falar de uma separação. É, que tá dando o que falar, né? De quem? Débora Falabella e Murilo Benício, né? Eles que se conheceram naquela famosa novela Avenida Brasil, a Nina e o Tufão. Eles não são casados oficialmente, né? Também não têm filhos, moravam juntos, morando com fé, casado é. Mas infelizmente o relacionamento acabou e eles anunciaram a separação aí depois de sete anos juntos. Muito tempo, né? Muito tempo. Sete anos. Agora chegou a hora da gente saber quem é o famoso que comprou pela internet e não recebeu a encomenda. Quem será esse famoso que tá chateado? Foi nas redes sociais postar, fazer uma reclamação. Quem mesmo? Gugu Liberato. O que rolou? É, o homem do pintinho amarelinho, do Power Campo. O que aconteceu? Ele comprou algo na internet, né? E não chegou. Não. Tá enrolando. Aí ele foi lá e postou, ó. É, cadê meu negocinho aí, ó? Eu não consigo ver. Mas ele, enfim, ele pede pra aquela empresa que ele cita lá que o produto dele não chegou ainda. Aí a empresa ficou cabulosa. Gugu, vamos entrar em contato com você, vamos resolver o seu problema. Aí o povo começou a pegar no pé dele, né? Falar que ele tava querendo comprar sabonetes pra banheira. Estamos aqui, Gugu Liberato. Olha lá. Ele escreveu assim, ó. E vamos ajudar você a entender o que aconteceu com o seu pedido. Ela escreveu em cima, sacanagem, o atraso das entregas de vocês. Aí a empresa respondeu, estamos aqui, Gugu. E vamos ajudar você a entender o que aconteceu com o seu pedido. Acabamos de enviar DM. Quando estiver no intervalo por aí, por favor, responda a gente. DM é o direct, né? É o direct. Mensagem direta, né? Então, se até ele acontece isso, Brasil... Quem diria a gente, meu bem? Então, meu amor... Mas, afinal, ele recebeu ou não recebeu depois da encomenda? Ah, eu te garanto que nem que seja o diretor. Vai lá buscar a entrega na mão dele. Manda um jato levar... Nem que ele vá a pé, meu bem. Já pensou o Gugu falando, não compre dessa empresa? A empresa quebra. Não, que prejuízo, hein? Que prejuízo. Mas, enfim... Ficou alerta, hein, gente? Ficou alerta, hein? Tem que ficar de cima. Se atrasar, quando eu comprar, eu vou... Vai. Tem que meter a boca agora essa aviação que quebrou aí, ó. Pobrema pra nós, esse avião aí, ó. Depois dessa, nós vamos embora, né? Tchau pra você, Jaqueline. Tchau, Lili. Tchau, Lili. Obrigado pela audiência. Tchau pra vocês. Seis horas da tarde, tem Cidade Aleta, Goiás, com Silvia Alves. Um beijo, Goiás. Amanhã tá de volta. Tchau. Beijo. Ela me fez vender meu gado pra morar num condomínio fechado. Me deu um tênis de presente. Falou que a botina não combina mais com a gente. Mas que menina indecente. Aí não aguentei, falei o que o coração sente. Vá pro inferno com o seu amor. Deixar de ser pião de ouro e morda o meu violão. Não deixo, não. Não deixo, não. Não deixo, não.